O gramado já estão São Paulo e Palmeiras, vamos às escalações, Daniel número 8, 10, Cuca, com a 7 no lugar de Carlinhos, entra Jean Carlo, número 9, Urtelê Santana, goleiro é 7, número 1, aí o Vitor, camisa número 2, central a Dilson, vem com a 3, quarto zagueiro Ronaldo com a 4, camisa 6, Mineirão, Ronaldo Luiz, com a 5, Pintado, com a 8, Cerezo, mais velho em campo, 37 anos, com a 10, Raí, o artilheiro do São Paulo, Sete Mila, Daí, será auxiliado na bandeira amarela, Rubem, José Fortes, na vermelha, José Carlos, Faria Lima, São Paulo, uniforme número 1, começa a decisão do campeonato paulista, é ele que bateu a bola, explora a barreira, nocauteou o Adinho Baiano, Ronaldo Luiz arriscou de longe, tiro de meta, E quando o chão, Evair, que levou a bolada na cabeça, Evair, só caiu Bola ajeitada para o Daniel, a bomba para fora, tiro de meta para o São Paulo 0x0, Palmeiras e São Paulo, olha aí, para fora, César Sampaio Mazinho, esperta, roubada, está valendo o Miller, olha o perigo na área, colocou Gol Do São Paulo, do São Paulo, Miller, 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 que bolaço, olha só na reflexão Ele procurou o vazio, colocou no campo, César se esticou na major Outro ângulo para você, a roubada do Palinha, você vai junto com o Miller Ele colocou, consciente, lindo, lindo gol, Miller, aos 24 do primeiro tempo Outra vez a inversão para agora, pintado Cruzamento na área, Raí, dominou, atenção, pode ser, bateu Saiu César, espetacular e salvou o Palmeiras Que grande jogada do São Paulo, você vê na repetição, Raí matou no meio de dois Chega antes do Palinha, cruzamento perigoso, olha aí, Evair, cabeçada Zete, espetacular, Zete, a penga bateu com o rosto na trave Evair, no outro ângulo, vale a repetição para você Cabeça de ouro do Palmeiras, Evair, olha lá em cima, Zete Problema, você dizia, Luiz Alfredo, realmente ficou na metade do caminho Mas é uma bola que vai saindo do goleiro, parece que dá, mas não dá Raí na dividida, Palinha pode ser, saiu César, salvou de novo Na explosão de Mazinho, a sobra de bola do São Paulo Que continua no ataque, olha o cruzamento Vai Jean-Carlo, Evair, procura a companhia, Zinho, a bomba de longe, Zete Aí a confirmação para você, 5 bilhões, 218 milhões Sétimo escanteio cedido pelo São Paulo Lá em cima, no desvio, na sobra Defendeu, Zete, no reflexo, quase o Palmeiras, olha a pressão Zinho na área, Zete, lá em cima O Palmeiras esteve a um metro, a um metro do gol de empate Olha por outro ângulo na repetição, a cobrança, descanteio perigosa no desvio Maurinho chega legal Bata a velocidade, olha o perigo, boa jogada, cruzamento Zete, de novo Quase Cuca Sete salvas, Zete que já foi do Palmeiras, olha que bela A jogada do Maurinho, Cuca e sete no reflexo Boa bola, pra Cafu, pra palinha, olha o Miller, tá sozinho, agora encara o Mazinho Vai no mano a mano, cortou pro lado, ameaçou, bateu Atrave, pra fora Que grande momento do São Paulo, respondendo a pressão do Palmeiras na repetição pra você O corte, a batida, bora na trave, no pé da trave Outra vez fechado, Zete segura larga Quando foi confirmado o jeito que deu, Cafu mandou pra frente Melhor momento do Palmeiras, tá nascendo dos escanteios de Zinho e agora José Aparecido O pintado reclamou e tomou um tiro direto por atitude inconveniente Veja o juiz com o braço esquerdo levantado Preocupação é com o pintado que vai pra segunda bola, vai e bateu na barreira Cobrança Ronaldo Luiz, saiu César Pegou, soltou, olha aí na volta Passou, gol, gol, gol Do São Paulo, o Bandeira Vermelha correu pro meio No instante em que ele viu a bola passar Olha o César soltou o toque do Raim, cobrindo a zaga E já adentro conseguiu o jogador do Palmeiras tirar Vamos ver por esse ângulo Presta atenção que o César solta Arnaldo Veja a bola entrando no gol Ela ultrapassou toda a linha O Bandeirinha Vermelho, Rubens José For Correu para o centro do campo Confirmando que a bola tinha entrado Veja essa câmera agora Que demonstra que a bola entrou claramente Veja a repressão novamente Correta marcação do Bandeira Confirmando o gol Veja o gol, a bola entrando completamente Veja a bola dentro do gol Bem marcado, o Bandeirinha correndo Veio do campo Perdeu tempo no contra-ataque Palinha Se mexe o São Paulo Arriscou, Palinha Botou por cima Olha a mão Passo perto do Lombosete Para fora, na cobrança de Maurílio Simão da Vitor Arriscou César Tentado Projetou, pediu a tabela com o Raí É para ele, atenção Pode ser César, César, César De novo Terceira saída do goleirão César salvando o Palmeiras no jogo Segundo tempo 2 a 0 São Paulo Que vai o ataque Cafu Manda o Vitor correr Vai para a linha de fundo Cruzou Fechado César De novo Quase Quase Vitor Olha como se projeta o Valda É para ele Primeira dele Caprichou Botou no chão O cruzamento Na cara Do gol Carna a chance Do São Paulo Aí Cerezo Foi maestro do time no campo É a gola da galera O que deve subir e ser titular no time É craque de bola Vai levando Bateu na frente Agora O time está tão bem Em êxtase Essa é a explosão total O tempo que volta Palmeiras no ataque com César Sampaio Olha a sobra de bola Zinho chegando Pode ser Bateu na trave Não entra E o gol No último momento Na primeira ele tentou A bola bateu na trave O barulho da alegria São Paulina Rebota a bola o juiz Final São Paulo É campeão paulista de 92 Bicampeão paulista de 92 Décimo sétimo título da história do São Paulo O hino do São Paulo Campeão paulista bicampeão São Paulo de todos os títulos de 92 A festa no ponto Festa na torcida Na arquibancada Mais de 100 mil espectadores Chega a chuva no Morumbi A chuva que anuncia o título Roberto Torres César Albuquerque Vamos ouvir aqui o capitão Raim do São Paulo A chuva que anuncia o títulos de 92 A chuva que anuncia o títulos de 92 A chuva que anuncia o títulos de 92